Toma, espero que este seja do certo. Eu também. Bela tá conquistando seu espaço no trabalho. Obrigada. Pode ir, Verão. Mas tem gente que não está gostando nada disso. O que foi dessa vez? Agora ele me dá patada toda hora, principalmente na frente da baranga. Tá querendo te desmoralizar mesmo, hein? Isso não vai ficar assim mais de jeito nenhum. A gente tem que arrumar uma maneira de derrubar o Rodrigo do cargo dele. Bela, a feia.